Já estamos de volta e agora 7 horas e 55 minutos e o comércio da área central de Prudente inicia hoje, o horário estendido até as 10 horas da noite. Há uma programação especial para atrair os consumidores. Vila Natal, que normalmente acontece no Parque do Povo, esse ano acontece no IBC e teremos uma edição no centro da cidade. Então são muitos food trucks, operações de gastronomia, numa tenda de fora a fora do calçadão, ali no quarteirão da Praça Nova de Julho, com a presença do Papai Noel para fazer as fotos. A expectativa é que a gente cresça nesse final de ano em torno de 10 a 12%. A gente acredita que com essas ações, com a campanha que sorteia o carro e que também os lojistas que estão participando de forma gratuita, aqueles que têm até dois funcionários, são todas as ações que vão fortalecer o comércio de Presidente Prudente.